Brasil, país maravilhoso Realmente, devemos honrar o que tá escrito na bandeira Ordem e progresso Deus Pai, ouça meu pedido por favor Olha pra esse povo aqui do gueto Esteja nos leitos e volta nos peitos, Pai Ouça meu pedido por favor Olha pra esse povo aqui do gueto Me dá teu conselho que quer meu silêncio Mas que no menino treinado pro erro já sabe o que faz A menina criança tem outra criança e quem é o pai A esperança é o que resta pra esse povo Sofredor Já falei que o jogo é duro Até demais Eu já falei que o jogo é duro Deus Pai, ouça meu pedido por favor Olha pra esse povo aqui do gueto Seja nos leitos e volta nos peitos, Pai Ouça meu pedido por favor Olha pra esse povo aqui do gueto Me dá teu conselho que quer meu silêncio Na esquina o menino treinado no erro já sabe o que faz A menina criança tem outra criança e quem é o pai A esperança é o que resta pra esse povo Já falei que o jogo é duro Já falei que o jogo é duro Jogo duro até demais Já falei que o jogo é duro Jogo duro até demais Na esquina o menino treinado pro erro já sabe o que faz A menina criança tem outra criança e quem é o pai A esperança é o que resta pra esse povo Sofrendo Já falei que o jogo é duro Que o jogo é duro, tá demais Que mais? Já falei que o jogo é duro O jogo é duro demais Já falei que o jogo é duro Até demais O jogo é duro demais Já falei que o jogo é duro Até demais Mais igualdade Um salve pra toda a família canária Quem fez o jogo é duro Deus pai, ouça meu pedido por favor Olha pra esse povo aqui do gueto Seja nos dedos que portam nos dedos Paz Ouça meu pedido por favor Olha pra esse povo aqui do gueto Tem dentro do monseiro que quer no silêncio Na esquina o menino treinado no erro Já sabe o que faz A menina criança tem outra criança e quem é o pai A esperança é o que resta pra esse povo Pra esse povo